Alexandre Carvalho do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio e no Facebook com pesquisa olímpica Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio. Retornando para comentário adulta greco-romana masculina, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021 e indicando os atletas candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Lembrando que as vagas já estão definidas, as equipes já estão com seus representantes e por isso fica mais fácil fazer a análise das categorias. Na divisão dos 60 quilos, nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, Ismael Borreiro de Cuba foi o campeão, conquistou a medalha de ouro à frente do Shinobu Ota do Japão e as medalhas de bronze ficaram com El Murat Tasmuradov do Uzbequistão e com Stig André Berg da Noruega. Nos campeonatos mundiais do ciclo olímpico, o japonês Kenichiro Fumita sagrou-se campeão mundial em 2017 mostrando já o Japão com força na categoria, depois da medalha de prata dos Jogos de 2016. O Fumita derrotou o cazaque Mirambeka Inagulov na final da divisão e o russo Stepan Marianiã e o sul-coreano Seung Hakim ficaram com as medalhas de bronze. Já em 2018, o russo Sergei Emelin conquistou a medalha de ouro à frente de Viktor Shobanu da Moldávia e o Cazaquistão com Aydos Sultangali e a China com Alihan Saylik ficaram com as medalhas de bronze. Em 2019, o Kenichiro Fumita, o campeão de 2017, derrotou na final o russo Sergei Emelin, o campeão de 2018, na grande final da categoria. E o Mirambeka Inagulov do Cazaquistão conquistou, finalista em 2017, conquistou a medalha de bronze junto com o iraniano Ali Reza Nejat. Portanto, a categoria teve Rússia, Cazaquistão, Japão, Coreia, Moldávia, China e Irã presentes no pódio. O curioso também é que em 2019 e 2017, tanto o Japão quanto Rússia e Cazaquistão estiveram no pódio. Além disso, sete países dividiram 12 medalhas de campeonato mundial e também Rússia e Cazaquistão não saíram do pódio em nenhum dos três campeonatos mundiais. E o Japão, embora não presente em 2018 no pódio, conquistou as medalhas de ouro dos campeonatos mundiais em que subiu no pódio, subiu no lugar mais alto para conquistar a medalha de ouro. Na divisão de 55 quilos, que foi criada agora, depois, em 2018 e 2019, Erdaniz Azizli, do Azerbaijão, foi campeão em 2018 do campeonato mundial, derrotou o Jolaman Charchembekov, do Kirguistão, na final, e o Ekrem Ozturk, da Turquia, e o Jorgeno Nugzari Tsurtsumia ficaram com as medalhas de bronze. E o próprio Tsurtsumia, em 2019, sagrou-se campeão mundial à frente do Cazaque, o Horlan Jakansha, e as medalhas de bronze ficaram com o Azeri, Erdaniz Azizli e o japonês Shotogawa. Curioso notar que o Erdaniz Azizli foi campeão em 2018 e bronze em 2019, e o Nugzari Tsurtsumia foi bronze em 2018 e campeão em 2019. Eles trocaram as medalhas de ouro por bronze e fizeram também ao contrário. No continente asiático, nessa divisão dos 55 quilos, Japão, Uzbequistão e Irã conquistaram títulos asiáticos, o Japão com duas vitórias, quatro competidores diferentes, foram campeões asiáticos, mas o Uzbek, o Ilkhan Bachromov, conquistou duas medalhas, uma de ouro e uma de prata, foi o atleta com o melhor desempenho dentro dos medalhistas dessa categoria. O Horlan Jakansha, do Cazaquistão, obteve três medalhas de bronze, também digno de dimensão, e o Japão, de certa forma, foi o país com o melhor desempenho. Já na divisão dos 60 quilos, que é a que conta para os Jogos Olímpicos e tudo mais, é importante saber os atletas que a estão dominando, o Kenichiro Fumita, do Japão, o bicampeão mundial, também foi campeão asiático em 2017 e também em 2020. Agora, em 2021, a Yata Suzuki obteve medalha de bronze para o Japão, não é o principal competidor japonês, e também o registro do Cazaque, o Cazaquistão, o Aydosu Tangali, foi campeão asiático agora, em 2021, derrotando o Med Mosenejad, do Irã, na final, com o Sigo Hakim, da Coreia do Sul, ficando com a medalha de bronze. E ele também, e o Cazaquistão também teve Mirambeka e Nagulov, com bom desempenho, medalha de prata no asiático de 2017, bronze nos Jogos Asiáticos de 2018, também é um atleta que costuma frequentar o pódio na categoria. E uma outra surpresa, Slomion Bakhmorov, do Uzbequistão, campeão asiático, em 2019, deixando o Kenichiro Fumita, do Japão, apenas com a medalha de bronze. Zibakhmorov também conquistou medalhas de bronze em 2018 e 2020. Um outro bom desempenho do atleta Uzbek nessa categoria. Portanto, Cazaquistão, Japão e Uzbequistão conseguem bons resultados na divisão. O Kyrgyzstão também marca presença no pódio. O Jolaman Sharchemikov, Kanibek, Joutshuberkov também conseguem chegar ao pódio. Mas o registro mesmo é o japonês, o Kenichiro Fumita, o Aydos Sutangali, ou o Mirambeka e Nagulov, do Cazaquistão, e o Slomion Bakhmorov, do Uzbequistão, que conseguiu tirar o Kenichiro Fumita da primeira posição na categoria. E é curioso notar também dois japoneses, o Shinobu Ota, duas vezes campeão asiático, competindo com o Kenichiro Fumita por uma vaga na equipe japonesa. No continente europeu, nessa divisão dos 55 quilos, quatro competidores diferentes se alternando aí na primeira posição. Eldaniz Azizli, do Azerbaijão, os russos, Vítali Kabaloev e Ermin Seferchaev, e o Edmondo Nazarian, da Bulgária, eles trocando posições. Kabaloev, da Rússia, além de uma medalha de ouro, uma de prata. O Eldaniz Azizli, do Azerbaijão, três medalhas de bronze, esteve presente em todos os pódios da categoria. O Nuxarit Tsutsumia, campeão mundial, duas medalhas de bronze apenas. No campeonato europeu ele não se destaca tanto. Mas agora a categoria que interessa mesmo é essa divisão dos 60 quilos, onde o Christian Friis, em 2017, quando era 59 quilos, sagrou-se campeão europeu à frente do Ivo Delov da Bulgária. Mas depois dele, o domínio dos russos, o Sergei Emelin, campeão europeu em 2018, ano que ele foi campeão mundial também, campeão europeu em 2018 e agora também em 2021, indicando ser o indicado, indicando ser o indicado é bom, ser o favorito da equipe russa, que tem também o Stepan Marianihan, como um bom lutador, Marianihan foi campeão dos jogos europeus em 2019. Emelin também obteve uma medalha de prata no campeonato europeu de 2019, derrotado pelo Moldávio, o Viktor Tchobanu, na final. E Tchobanu também teve uma medalha de bronze nos jogos europeus do mesmo ano, em outras ocasiões ele não obteve medalha. Também há uma divisão com vários atletas dividindo medalha, não há assim uma unanimidade dentro dessa categoria. Aí o Kerem Kamaldo, a Turquia, com duas medalhas de prata, mas o Sergei Emelin aparece como o maior destaque, embora vários outros atletas também tenham possibilidade de causar surpresa e chegar ao pódio. Aí o Gevorg Garibian, da Armênia, campeão europeu de 2020, então vários atletas aí, muitos pertencentes a países que formavam a antiga União Soviética. No continente americano, essa divisão de 55 quilos fraca, pouco disputada, o Sardes rachatriando o armênio naturalizado brasileiro, teve o melhor desempenho aí, com três medalhas, e o norte-americano Max Noury conquistou dois títulos, 2019 e 2020 no Pan-Americano. E no campeonato Pan-Americano, já na divisão dos 59 e 60 quilos, o Andres Arroyo, do Equador, com uma vitória, o cubano Luiz Horta, campeão em 2018 e 2019, entretanto nos Jogos Pan-Americanos, a vitória acabou ficando com o Andres Montanho, do Equador. E o Dicte Toro, da Colômbia, sagrou-se campeão Pan-Americano, tanto em 2020 quanto em 2021, aparecendo aí como o maior, o atleta com resultados mais expressivos dentro do continente. Na lista de favoritos, candidatos à medalha de ouro, isso aí é... Deixa eu abaixar um pouco mais aqui, candidatos à medalha de ouro, isso é fato, favoritíssimos. Temos aí o japonês, o Kenichiro Fumita, bicampeão mundial, o Sergei Melin, campeão mundial, e o Kazak, o Miranbek Ainagolov, duas vezes medalhista mundial. Eles são os grandes nomes para a conquista de medalha nessa categoria. Podendo chegar a pódio, também temos outros competidores, o iraniano, Ali Reza Nejat, o Viktor Chobanu, da Moldávia, campeão europeu, o Murat Tasmuradov, do Uzmequistão, o Lenur Temirov, da Ucrânia, o chinês Saily, que é medalhista mundial, e o armênio, o Armen Melikian. E, na condição de zebras, que podem também eventualmente chegar ao pódio, o Kerem Kamal, da Turquia, que foi duas vezes finalista europeu, o cubano Luiz Horta, Jolaman Charchemekov, do Kirguistão, Etienne Kinzinger, da Alemanha, o Tahr Hafizov, dos Estados Unidos, do egípcio Mahimud, e o Argelino Fergat, que são os outros atletas que completam a categoria. Na divisão dos 67 quilos, o campeão dos Jogos do Rio de Janeiro foi o sérgio Davor Stefanek, que derrotou o Miran Harutunyan, da Armênia, na final, Shemaj Bokvadze, da Geórgia, e Rasul Chunaev, do Azerbaijão, ficaram com as medalhas de bronze nessa categoria. Nos campeonatos mundiais, na divisão, quando era de 63 quilos, em 2018, Stepan Marianyan, da Rússia, conquistou a medalha de ouro, derrotou, na final, o Elmurat Tasmuradov, do Uzbequistão, e o Lenur Temirov, junto com o Rahman Bilic, Temirov, da Ucrânia, Bilic, da Turquia, completaram o pódio. Em 2019, o Japão aparece com o Shinobu Ota, conquistando a medalha de ouro, derrotando o russo, Stepan Marianyan, na final, e o Slavik Gaustyan, da Armênia, junto com o Almaty Khebispaiev, do Cazaquistão, ficaram com as medalhas de bronze. Já na divisão de 66 e 67 quilos, que é o que interessa para essa categoria, tivemos o título do Hansu Ryun, da Coreia do Sul, em 2017, derrotando o polonês Bernatek, Matheus Bernatek, na final, e o russo, Artem Surkov, dividiu a medalha de bronze, com o Atakan Yukzel, da Turquia. O Artem Surkov, da Rússia, acabou sagrando-se campeão mundial, em 2018, derrotando o campeão olímpico, na final, Davoro Stefanek, da Sérvia. Cazaquistão e Polônia, ficaram com as medalhas de bronze, a Polônia com o Armênio naturalizado, Gevorg Sarrakyan, enquanto que o Cazaquistão, com o Shermah Rambet, também chegou ao pódio. Em 2019, Ismael Borreiro, de Cuba, que era dos 60 quilos, subiu de categoria, confirmou sua força na categoria, obteve a medalha de ouro, derrotando o campeão mundial de 2018, o russo, Artem Surkov, enquanto que o Sérgio, o Matnamesh, e o alemão Frank Stabler, acabaram com as medalhas de bronze. No continente asiático, nessa divisão dos 63 quilos, o domínio do Uzbek, Almurat Tasmuradov, com dois títulos, o título de 2018 e de 2020. Em 2019, tivemos o chinês, o Tuer Batu, sagrando-se campeão asiático, única medalha dos chineses, nessa divisão. E em 2021, na atual temporada, o Cazaquistão, com o Sultan Asetuli, conquistou a medalha de ouro, derrotando o iraniano, Meissan Dalhane, na final. Outros países aí, com destaque, o Almurat Tasmuradov, também obteve uma medalha de prata, o Mirambek Ainagulov, do Cazaquistão, uma medalha de bronze. Mas, realmente, o grande nome da categoria, não há, sim, outros atletas que não, o Almurat Tasmuradov, com excelente desempenho, nessa divisão, com duas medalhas de ouro, uma de prata. Os demais competidores, eventualmente, dividem medalhas, Meissan Dalhane, do Irã, uma medalha de ouro, uma de prata, o outro iraniano, Abdevale, a Coreia do Sul, presente nos quatro pódios, mas, em cada ocasião, com um lutador diferente, Do Kiung Jung, Jin Wong Jung, Jin Siob Song, e Han Jai Chung. Então, não há, além do Almurat Tasmuradov, um atleta que seja, hegemônico, nessa divisão do continente asiático. Já na divisão dos 66 kg, 67 kg, que é o que interessa, para essa categoria, aqui, os sul-coreanos, dominam, com Sangun Oh, campeão em 2017, e o Hansu Hill, campeão em 2018, nos Jogos Asiáticos, campeão asiático em 2019, e também em 2020, o grande nome, dessa categoria. Entretanto, agora, em 2021, Tsushika Shimoyamada, do Japão, conquistou a medalha de ouro, em cima do Almaty Kebispaev, do Cazaquistão, que é um atleta que está sempre, frequentando pódios. Kebispaev foi campeão asiático, também, em 2018, e finalista em 2017, e nos Jogos Asiáticos de 2018. Outro atleta forte da categoria, Almaty Kebispaev, do Cazaquistão, o Hansu Hill, da Coreia do Sul, e agora, esse japonês, o Tsushika Shimoyamada, com essa medalha, com esse título asiático, de 2021. Esses três países, basicamente, são os que dominam a categoria, embora China, Irã, Uzbequistão, Kirguistão, estejam aí, também tenham suas medalhas, no campeonato asiático. No continente europeu, a divisão de 63 quilos, foi vencida, nos campeonatos europeus, de 2018 a 2021, foi vencida por quatro competidores diferentes, com a Rússia, obtendo duas medalhas de ouro, nenhum destaque, assim, individual, foram medalhas de ouro, com atletas diferentes, o Stepan Marjanian, campeão em 2019, e em 2021, o Jambolat Lokiaev, foi campeão, os outros campeões da categoria, Mihaly Mihut, da Romênia, campeão em 2018, também não obteve, outra medalha individual, e o Maxime Roda, da Bielorrússia, também campeão, em 2020. Agora, o Stig André Berge, da Noruega, obteve duas medalhas de prata, e outros atletas aí, o Lenur Temirov, da Ucrânia, uma medalha de bronze, a Moldávia, também com uma medalha de bronze, realmente não houve um grande destaque, nessa categoria, nessa divisão, dos 63 quilos. Entretanto, já nos 67 quilos, aí há uma, atletas que se destacam, Artem Surkov, da Rússia, parece ser o atleta com melhor desempenho, tem aí, dois títulos europeus, o Matt Nemes, da Sérvia, também, campeão europeu, agora, em 2021, um atleta forte, da categoria, bronze, nos Jogos Europeus, também, de 2019, o Davos Stefanec, foi medalha de prata, nessa categoria, em 2017, a Sérvia, aí disputando, dois atletas disputando, essa posição, os Georgianos, o Shimaj Bokwadzi, medalhista olímpico, duas vezes finalista de campeonato europeu, também digno de destaque, o Mattes Benatec, medalhista no campeonato mundial polonês, aí chegando à final desse campeonato europeu, de 2021, lembrando que a Polônia tem outro atleta, o Gewård Sakakian, que foi medalhista de prata, no europeu, de 2019, Morten Torensen, da Noruega, outro competidor, aparecendo aí, em condições de destaque, na categoria, porém, o maior nome, o destaque, nessa categoria, acaba sendo, o Artem Surkov, duas vezes campeão europeu, e também, o Matt Nemes, da Sérvia, com uma medalha de ouro, e uma medalha de bronze, grande destaque, para esses atletas, no continente americano, o Andres Montanjo, do Equador, com dois títulos, duas vitórias, na divisão, de 63 quilos, divisão que nem foi disputada, em 2020, e também, o Ryan Mango, dos Estados Unidos, campeão em 2018, mas, o grande nome, da categoria, é o cubano, Ismael Borreiro, Ismael Borreiro, campeão pan-americano, campeão dos jogos, pan-americanos, de 2018, até 2020, o cubano, dominou, a categoria, há outros atletas, Manuel López, do México, Diego Martínez, do México, João Wilson, júnior do Brasil, mas, nada comparado, ao grande cubano, o Ismael Borreiro, campeão olímpico, que vai tentar, o bicampeonato olímpico, favoritos, candidatos, a medalha de ouro, Ismael Borreiro, de Cuba, campeão olímpico, Artem Surkov, da Rússia, que já foi campeão mundial, e Hansul Hill, da Coreia do Sul, que também, já foi campeão mundial, deixa eu confirmar aqui, se eles foram campeões mundiais mesmo, mas foram, deixa eu ver, é o Hansul Hill, Artem Surkov, e o Borreiro, foram os campeões mundiais do ciclo, com o Borreiro, tendo a vantagem de ter sido campeão olímpico também, lutando por pódio, o Matt Nemesch, da Alemanha, o Frank Stabler, da Alemanha, aliás, o sérvio, o Matt Nemesch, o alemão Frank Stabler, que já foi campeão mundial, o Hamas Zoytse, da Georgia, e o Karen Aslanian, da Armênia, são os atletas mais cotados, o Hamas Zoytse, porque está no lugar do Bokwadze, que foi medalhista olímpico, e na condição de zebras, aí aparece o dinamarquês Bierherros, o norte-americano Sancho, o egípcio Sayed, Geraei do Irã, Nazir da Tunísia, Mirabete da Argélia, Cevedo da Colômbia, Corpace da Hungria, Nassibov da Ucrânia, e da equipe de refugiados, o Obait, também aí na condição de zebra. Na divisão dos 77 quilos, aí temos um resumo geral, o Roman Vlasov, da Rússia, campeão em 2012, também foi campeão no Rio de Janeiro, em 2016, derrotou Mark Madsen, da Dinamarca, na final, Hyun-woo Kim, da Coreia do Sul, e Sayed Abdevale, do Irã, foram os ganhadores da medalha de bronze. Essa divisão vai incluir os competidores dos 72 quilos, e também dos 76 quilos. O Frank Stabler foi campeão mundial, na divisão dos 72 quilos, em 2018, agora ele está na divisão dos 67 quilos, o Balet Corpace, da Hungria, também está na outra divisão, Ayke Minatsakanyan, e Hassul Chunaev, do Azerbaijão e Bulgária, foram medalhistas de bronze em 2018. E no Mundial de 2019, Abu Yad Matsigov, da Rússia, sagrou-se campeão mundial, à frente do Aran Vardanihan, do Uzbekistão, com o Minatsakanyan, da Bulgária, de novo, com medalha de bronze, e o Corpace, saindo da medalha de prata, e indo para a medalha de bronze. Na divisão que interessa, que no caso, são aí os 77 quilos, o Vitor Nemes, da Sérvia, foi campeão mundial, em 2017, à frente do Tamas Lorint, na Hungria, com o Sengis, da Turquia, Abdevale, do Irã, dividindo a medalha de bronze, e em 2018, tivemos a vitória do Alexander Tchekirkin, da Rússia, em cima do Tamas Lorint, da Hungria, com o Reinvio Kim, e o Vitor Nemes, da Sérvia, ficando com as medalhas de bronze. E no Mundial de 2019, o grande nome da categoria, o Tamas Lorint, da Hungria, conquistou a medalha de ouro, à frente do Alex Birberg Kessidis, da Suécia, e as medalhas de bronze, ficaram com o Irã, com o Mohamed Geraei, e com o Uzbequistão, com o Jalazbay Berdimuratov. No continente asiático, nessa divisão dos 70 quilos, que é uma divisão abaixo, o Takeshi Zumi, do Japão, foi campeão asiático, na divisão dos 71 quilos, em 2017, e a partir de 2018, domina o Irã, com duas vitórias, Coreia do Sul e Kirguistão, uma vitória a cada um, Hansu Hill, sendo campeão, nos 72 quilos, em 2021, e outros atletas, o Cazaquistão, com dois representantes, chegando à final, Mohamed Geraei, do Irã, também sendo campeão, vários atletas, não houve um atleta, nessa divisão, que tenha dominado a categoria. Já nos 75 quilos, que é o que interessa, nessa divisão dos 77 quilos, 75 e 77 quilos, também não houve, assim, um atleta que tenha dominado, o campeonato asiático, entretanto, dois Cazaques, o Machat, Eregepov, e o Tamerlan, e o Shadukaev, foram campeões, respectivamente, em 2017, e 2020, e o Irã, com o Mohamed Geraei, em 2018, venceu os jogos asiáticos, e agora, Pejman Postan, foi campeão, asiático, na atual temporada, acima do Daler Rezazade, do Tajikistão, com o Demel Jadraev, do Cazaquistão, ficando, com a medalha de bronze. E o Ryan Volkin, da Coreia do Sul, outro forte candidato, na categoria, foi campeão asiático, em 2019. É uma categoria, com vários competidores, dividindo medalhas, também, não há um atleta, que seja hegemônico, Mohamed Geraei, obteve um título, um título asiático, depois ficou com uma medalha, antes tinha uma medalha de prata, de 2018, foi medalhista de bronze, em 2019, campeão dos jogos asiáticos, não há assim, o Pejman Postan, do Irã, foi prata, no campeonato asiático, de 2020, campeão agora, em 2021, perdeu em 2020, para o Taberlan, Shadukaev, do Cazaquistão, o Cazaquistão, teve outros competidores, na categoria, então, realmente, não há assim, um atleta hegemônico, dentro do continente asiático, embora, os asiáticos, sejam fortes, mas, creio que os europeus, devam dominar, essa divisão, no campeonato europeu, a divisão dos 71 quilos, 72 quilos, aí o Ballet Korpas, da Hungria, campeão, em 2017, ele está na outra categoria, na divisão dos 67 quilos, foi campeão europeu, nos 71 quilos, e nos 72 quilos, Adam Kurek, da Rússia, derrotou o Rasul Chunaev, do Azerbaijão, no europeu, de 2018, em 2019, o Matsingov, Matsingov, da Rússia, sagrou os campeões, em 2021, a vez, o Frank Stabler, e agora, em 2021, Shmad Bokovadz, da Georgia, foi o campeão da categoria, nessa divisão, dos 72 quilos, quem sabe, ele vá para os 77, e o Yuri Lomadz, da Georgia, também, outro finalista, não há, também, no continente europeu, um atleta dominante, o Frank Stabler, venceu essa divisão, em 2020, depois, não obteve medalha, então, é uma categoria, que está um pouco aberta, com Georgia, Alemanha, Rússia, Hungria, acabando se destacando, um destaque, não tão, não tão, evidente, já, na divisão, de 75, 77 quilos, os russos, tiveram um desempenho melhor, que os, que os demais competidores, conquistaram três vezes, aí, títulos de valor europeu, né, o Roman Vlasov, campeão europeu, em 2018 e 2019, e o Alexander Tchekirkin, da, da Rússia, venceu os jogos europeus, de 2019, entretanto, outros atletas, também, e outros países, conseguiram vitória, o Tarek Abdel Slan, da, da Bulgária, campeão europeu, em 2017, mas também, não obteve mais medalha, o Sanan Suleymanov, do Azerbaijão, campeão europeu, em 2020, medalhista de bronze, agora, em 2021, talvez, seja um nome forte, na categoria, mas, um destaque mesmo, é o húngaro, o Tamas Lorint, campeão europeu, agora, em 2021, e, grande candidato, a medalha, foi bronze, também, em 2017 e 2018, é um grande candidato, a medalha, outros atletas, o Karapet Tchalian, da Armênia, o Victor Nemes, da Sérvia, também, ganhador de duas medalhas, então, é uma categoria, que está, tem bastante, competitividade, e, também, não há, um atleta dominante, o Roman Vlasov, bicampeão olímpico, seria, o atleta mais, experimentado, o atleta com maior experiência, o Tamas Lorint, da Hungria, mas, pelos resultados, não houve, assim, no ciclo olímpico, pelo menos, no campeonato europeu, um atleta que tenha dominado, de forma ostensiva, já, no continente, pan-americano, no campeonato pan-americano, o domínio total, dos norte-americanos, o, 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 Yosvan Espenha, Ariel Batista e Yudislande Rios vários cubanos Yosvan Espenha com o melhor resultado com dois títulos, os atletas mais expressivos. Os favoritos os candidatos à medalha de ouro o húngaro Tamas Lorint e o russo Alexander Tchérirken aparecem como grandes candidatos à medalha de ouro e lutando por pódio. Mohamed Ali Gariaei do Irã, o sueco Alex Kessitz o Uzbek, Jaugasbay Berdy Muratov o Demel Jadraiev do Cazaquistão Akjol Mahimudov do Quirguistão e Karapet Tchalian da Armênia. Outros atletas que aparecem aí na categoria Osvan Espenha de Cuba, Rafi Hussein Novi do Azerbaijão, o japonês Yabiku e outros competidores mais fracos na categoria com exceção do Aiki Minatsakanyan da Bulgária que também tem medalhas em campeonatos continentais Na divisão dos 87 quilos o campeão olímpico foi o russo o David Tchakvetadze que não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos esse ano a Rússia não tem representante na categoria a medalha de prata no Rio de Janeiro ficou com o ucraniano o Zan Belenuk ficou com a medalha de prata David Hansatal da Bielorrússia foi medalhista de bronze junto com o alemão Denis Kudla nos campeonatos nos campeonatos mundiais na divisão de 80 82 quilos Maxime Manuquian da Armênia campeão mundial em 2017 à frente do Hazik Kulieu da Bielorrússia em 2018 Peter Bat da Hungria campeão em cima do um do turco em Harkus e o Maxime Manuquian da Armênia campeão em 2017 ficou com a medalha de bronze em 2019 Lacha Gobades da Georgia sagrou-se campeão mundial à frente de Rafi e Husseinov do Azerbaijão com China e Irã ficando com as medalhas de bronze já com a divisão dos 85 e 87 quilos que é o que interessa para essa categoria para essa análise a vitória do turco o Meterhan Bachar tanto em 2017 quanto em 2018 um grande resultado da Turquia e também o Jean Belenuk da Ucrânia medalhista de prata nos Jogos Olímpicos sagrando-se campeão mundial em 2019 e medalhista de prata em 2018 outros destaques o alemão Demis Kudla prata no mundial de 2017 e bronze em 2019 o Victor Llorint da Hungria prata agora no último campeonato mundial o Robert Skobliashvili da Georgia duas vezes medalhista de bronze 2017 e 2018 a Armênia também presente no pódio com Arthur Charinian e o Rostan a Sakhalov do Uzbequistão medalhista de bronze no mundial de 2019 e o Irã com o Rostan Nuri também fazendo marcando sua presença Turquia Ucrânia Alemanha Hungria Uzbequistão Geórgia Armênia e Irã oito países dividindo 12 medalhas entre si no campeonato asiático no campeonato asiático essa divisão de 80 e 82 quilos teve um domínio do Irã com três vitórias em cinco campeonatos três competidores diferentes revelando a riqueza do Irã na luta na luta com o Ramin Tahere e Saia de Abdevale e Medi Ebrahimi todos campeões com títulos continentais e o Cazaquistão com Ashat Dilma Hamedov e o Uzbequistão com o Jagal o Japão apenas uma medalha de bronze agora com Satoki Mukai no campeonato de 2021 e na divisão que interessa que é aí os 85 e 87 quilos que é a divisão disputada nos Jogos Olímpicos o destaque do iraniano Hossein Nouri campeão asiático em 2018 e 2019 campeão dos Jogos Asiáticos também em 2018 e 2017 também nos 85 quilos ele foi campeão portanto quatro campeonatos consecutivos esse iraniano Hossein Nouri conquistou a medalha de ouro em dois deles derrotando japoneses nas finais depois nos Jogos Asiáticos derrotando o Uzbek o Hustam Asakalov e também o chinês Pengfei presente com medalhas de bronze Azamat Kustubayev do Cazaquistão também medalhista de bronze Sunil Kumar da Índia muito forte já não é assim nessas categorias maiores já não se vê tanto japoneses coreanos e chineses o domínio fica mais por conta de outros países a Índia venceu o campeonato asiático de 2020 consumiu Kumar derrotando o Salid 9 do Quirguistão na final um campeonato com pouca competição e agora em 2021 Nasser Al-Zadé do Irã campeão em cima do Atabek Aziz Bekov do Quirguistão e o Russo em Asakalov ficou apenas com a medalha de bronze assim como o coreano o Siung-Juan Lee foi medalhista de bronze no continente europeu essa divisão de 80 quilos também vários países cinco países dividindo entre si cinco medalhas de ouro realmente não houve assim um atleta que tivesse dominado a categoria de uma forma ostensiva e com isso essa categoria essa divisão perde um pouco da importância valendo mais a análise aqui dessa divisão dos 85 quilos Victor Lorintes da Hungria campeão dos 85 quilos e o Jan Beleniu que da Ucrânia grande destaque campeão europeu em 2019 e também dos Jogos Europeus no mesmo ano o outro ucraniano Semen Novikov campeão europeu em 2020 e o Zorab da Tunashvili da Sérvia que conquistou na verdade tem assim descendência georgiana conquistou o título europeu georgiana ou russa lembro se é russa ou georgiana conquistou o título europeu agora em 2021 derrotando o Nebriu Maskevich da Bielorrusia e o Jan Beleniu que relegado apenas a medalha de bronze e o Milad Alirzaev da Rússia também outro medalhista de bronze portanto a Ucrânia com o Jan Beleniu a Hungria com o Victor Lorintes os atletas com melhor desempenho vamos dizer assim na categoria e o Robert Kobliashvili da Georgia campeão europeu em 2018 também havia sido medalhista em campeonato mundial acho que conquistou duas medalhas de bronze campeonato mundial sim 2017 e 2018 Robert Kobliashvili da Georgia foi medalhista de bronze em campeonato europeu destaque o destaque Jan Beleniu Beleniu e também esses Urabi do Tonashvili da Sérvia com esse título já na divisão de 80 e 82 quilos os norte-americanos dominaram o continente americano aqui é o Ben aqui é o Ben não é Ben é Ben é Ben é Ben Provisor Ben 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 Provisor dominou aqui em 2017 e agora o Luiz Avendanio da Venezuela com dois títulos o norte-americano Stefanovic campeão agora em 2021 também Estados Unidos Venezuela e Cuba conquistaram vitórias no continente americano a lista de favoritos candidatos à medalha de ouro o Zan Beleniu da Ucrânia um forte candidato à medalha de ouro lembrando que a Rússia não tem competidor nessa categoria o David Tchakdetadze campeão olímpico no Rio de Janeiro acabou eliminado então os favoritos são para a conquista da medalha de ouro o Zan Beleniu da Ucrânia o húngaro Viktor Lorint e o alemão Dani Skudla lutando por pódio Rustam Sakalov do Uzbequistão o Kirguis Atabek Azizbekov o bielorrusso Kiril Maskevich o Azeris Lambasov o Georgiano Lashagobadze e o Kazak no Ur-Sultan Turcinov entretanto outros competidores Ivan Ruklek da Croácia Pengfei da China Daniel Echevarria de Cuba John Stefanovic júnior dos Estados Unidos e o Zurabi da Tunachivili da Sérvia campeão europeu nossa como que eu não ponho o Sérvia o campeão europeu como candidato à medalha candidato inclusive à medalha de ouro candidato inclusive à medalha de ouro eu não colocaria o Sérvia aí como candidato à medalha de ouro Zurabi da Tunachivili candidato à medalha de ouro vamos lá Zurabi da Tunachivili pronto esses aí são os atletas portanto candidatos à medalha de ouro o ucraniano Zan Belenuk o Victor Lorintz da Hungria o Denis Kudla da Alemanha e o Sérgio Zurabi da Tunachivili lutando por pódio aí o Uzbek o Rustam Asakalov o Atabek Aziz Bekova do Quirguistão o Bielorrusso Kirill Maskevich o Azeri Islam Abasov o Georgiano Lachagobadis e o Kazak Nursutan Turcinov e podemos surpreender aí temos o Huklek da Croácia Penfei da China Daniel Echevarria de Cuba só que é mais difícil João Stepanovich Júnior dos Estados Unidos Mohamed Mettuali do Egito e o Argelino Azara aí é uma situação um pouco mais difícil na divisão dos 97 quilos o armênio Arthur Alexanian foi campeão olímpico derrotou o cubano Yasmani Lugo na final e o Senk Yilden da Turquia e o iraniano Gassin Rezaei ficaram com as medalhas de bronze no campeonato mundial de 2017 o Arthur Alexanian confirmou seu favoritismo derrotou Musa Evilojev da Rússia na final e Revas Naderichvili da George Balaschis da Hungria ficaram com as medalhas de bronze em 2018 e 2019 o russo Musa Evilojev conquistou a medalha de ouro no campeonato mundial colocando-se como principal competidor da categoria derrotou o Kirill Milov da Bulgária em 2018 na final e em 2019 sua vítima foi o armênio Arthur Alexanian ficou com a medalha de prata Mikhail Kayaya da Sérvia ficou com medalhas de bronze em 2018 e 2019 ele é um atleta possivelmente georgiano naturalizado sérvio o Irã foi medalhista de bronze com o Medialiari em 2018 e Senki Yudem um veterano Senki Yudem da Turquia medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016 também ficou com a medalha de bronze no Mundial de 2019 no continente asiático vários competidores dominando o Irã com o melhor desempenho com 3 títulos asiáticos o Mustafa Saleh Sadder campeão em 2017 Mohamed Sarave campeão em 2020 e o Med Bali campeão agora em 2021 são os atletas com o maior destaque dentro do continente asiático o Rostan Sakalov foi campeão na divisão dos 97 quilos em 2018 mas parece que ele está na outra divisão os 87 quilos e o Hyo Cho Cho da Coreia do Sul campeão nos Jogos Asiáticos nessa divisão e também temos o outro campeão o Zuru Juzupi Bekov do Kirguistão campeão asiático em 2019 derrotando inclusive competidores do Irã do Uzbekistão Jabodir Turdyev foi o finalista portanto essa categoria essa divisão tem o domínio do Irã e também aqueles países que formavam a antiga União Soviética embora a Coreia do Sul tenha conseguido três participações em três finais com destaque com o Senjoon Kim finalista em 2017 e finalista em 2021 já no continente europeu uma depois do campeonato europeu de 2017 com o Félix Baldauf da Noruega sagrando esse campeão em cima do bielorrusso Alexander Karabovic com o Ungar Balaschkis e o Armênio Arthur Alexanian com as medalhas de bronze depois disso a disputa nessa divisão fica mesmo entre o Armênio Alexanian e o russo Muzev Loewev Alexanian foi campeão europeu em 2018 venceu os Jogos Europeus em 2019 e de novo foi campeão europeu em 2020 já o Muzev Loewev campeão mundial em 2018 e 2019 foi campeão europeu em 2019 e também agora campeão europeu em 2021 grande destaque para esse russo sendo que nas vezes que ele não venceu em 2019 nos Jogos Europeus e no campeonato europeu o representante russo foi Alexander Golovic que ficou apenas com a medalha de bronze outros destaques aí o Alexander Karabovic da Bielorrus finalista no campeonato europeu de 2017 e 2019 o Balaschkis da Hungria finalista agora no campeonato europeu de 2021 medalhista de bronze de 2017 e 2018 também um nome forte na categoria o servo Mikhail Hayaya também conquistando uma medalha de prata no campeonato europeu de 2018 mas realmente a categoria tem o domínio o domínio é do armênio Arthur Alexanian e do russo Musa Eviloyev e também o Nikolós Karalashvili da Itália ganhador de medalha de prata em 2020 no campeonato europeu e medalha de bronze agora em 2021 é um atleta que pode também pensar pode sonhar com medalha o Balaschkis da Hungria duas medalhas de bronze uma de prata Hungria também fazendo marcando presença na greco-romana onde ela é tradicional e aqui no continente americano Cuba quando põe Venezuela ai meu Deus do céu vem esse queim ai dá uma raiva isso que raiva que dá desse negócio então aqui no continente americano os cubanos com melhor desempenho Gabriel Rosilio com o título pan-americano e dos jogos pan-americanos de 2019 à frente do D'Angelo Hancock dos Estados Unidos e Kevin Merria de Honduras acaba sendo também outro destaque da categoria com essas com essas medalhas uma medalha de prata e a medalha de ouro agora no último campeonato pan-americano um campeonato que parece ter sido esvaziado só que o Merria também tem uma medalha de prata em 2018 e medalhas de bronze em 2019 nos jogos pan-americanos de 2019 e 2020 bem aqui a deixa eu colocar aqui o automático a lista de favoritos já com as com as divisões todas nos três níveis candidatos a medalha de ouro o Musa Viloéve da Rússia e o Armênio Arthur Alexanian realmente a final deve ser entre esses dois fortíssimos concorrentes e lutando por pódio temos o turco Senki Yudem veterano Senki Yudem Mikhail Kayaya da Sérvia Kiril Milov da Bulgária Tadeus Michalik da Polônia o Alex Gergo Sok da Hungria o Balashkis não está o Mohamed Sarave do Irã o Kirguiz o Zuru Zubbekov e o George Melia da Georgia e outros atletas Harvey Savolainen da Finlândia o norte-americano Hancock o Rosilio de Cuba e também representantes da Argélia Tunísia e o Arturo Omarov da República Tcheca na divisão de 130 quilos que é a divisão mais pesada o cubano Jaim Lopes conquistou o tricampeonato olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro um resultado fantástico derrotou na final o turco Riza Kayal um forte candidato também a medalha e as medalhas de bronze acabaram ficando com o Sabah Sharyat do Azerbaijão e com o russo Sergei Semenov no campeonato mundial de 2017 o Riza Kayal conquistou a medalha de ouro à frente do Reiknab da Estônia com Oscar Pino de Cuba e Asmani Costa à costa do Chile ficando com as medalhas de bronze e em 2018 tínhamos a vitória do Sergei Semenov da Rússia derrotando Adakun dos Estados Unidos com Oscar Pino de Cuba e Mincio Kikin da Coreia do Sul ficando com as medalhas de bronze entretanto os Estados Unidos não terão representantes nessa categoria não terão representante nessa categoria foi um campeonato de certa forma um tanto atípico e o Riza Kayal retornou para dominar o campeonato mundial de 2019 conquistou a medalha de ouro à frente do Oscar Pino de Cuba e o Reiknab finalista em 2017 ficou com a medalha de bronze e o Jacob Kayaya da Georgia também foi medalhista de bronze dividindo posição com o Estoniano no campeonato asiático o domínio do Irã na categoria é impressionante o Benan Medzadeh foi campeão em 2017 e 2018 campeão asiático só que nos Jogos Asiáticos a vitória acabou ficando com o Muminion Abdullayev do Uzbequistão Uzbequistão que teve na luta livre um tricampeão olímpico o como é que é o Arthur Tarmazov né Arthur Tarmazov Arthur Tarmazov Arthur Tarmazov foi campeão Timur Tarmazov que era primo dele o irmão foi campeão no levantamento de peso o Arthur Tarmazov foi campeão na luta livre ele foi campeão em 2004 2008 e 2012 só que ele perdeu os títulos dele na luta livre de 2012 e 2008 manteve só o de 2004 e perdeu a final de 2000 né para o Davi Mussoubes da Rússia então o Uzbequistão tem essa lembrança né de um tricampeão que perdeu duas medalhas de ouro então não é algo assim tão positivo o Irã então teve os campeões né o Penan Medzadeh campeão em 2017 e 2018 o Amir Gassemi campeão em 2019 o Amin Mirzazadeh em 2020 e o Aliakibar Yussef campeão em 2021 o Irã domina a divisão mais pesada dentro do continente asiático e o Muminion Abdullayev conseguiu esse título aí em 2000 nos Jogos Asiáticos de 2018 e coleciona aí duas medalhas de prata em campeonato asiático 2018 e 2019 e depois não chegou mais ao pódio também está longe do pódio nos dois últimos campeonatos a Coreia do Sul o Min Seol Kim conseguiu uma medalha de prata em 2020 aí teve um outro coreano o Min Jong Kim campeão medalhista de bronze em 2021 então é uma categoria que tem o domínio do Irã aparece o Uzbequistão e o Cazaquistão conquistando medalhas chegando às finais essa é a característica dessa categoria mais pesada dentro do continente asiático já no continente europeu o domínio do Riza Kayalp da Turquia campeão europeu em 2017 campeão europeu em 2018 campeão europeu em 2019 campeão europeu em 2021 os outros campeonatos não chegou ao pódio eu creio que nem tenha disputado esses campeonatos de 2019 os Jogos Europeus e nem o campeonato europeu de 2020 Kayalp realmente é um atleta que sobra dentro desse continente europeu é o melhor da Europa de forma disparada Jacob Kayaya da Georgia duas medalhas de prata em 2019 e agora em 2021 também é um atleta que tem condições de chegar ao pódio briga por medalha o Nikola Chukutimi da Ucrânia também presente em dois pódios Eduardo Pop da Alemanha conquistou uma medalha de bronze mas realmente o Kayalp e o Jacob Kayaya são os atletas mais fortes dentro da categoria e tivemos uma vitória em 2020 no Romeno o Aline Alexus Tchuraryu conquistou esse título europeu em 2020 ele que também foi medalhista de bronze em 2018 e 2019 então a configuração da categoria tem o domínio do Turco o Riza Kayalp o Jacob Kayaya da Georgia também chegando a pódios e tudo mais e o russo até o Sergei Semenov embora tenha apenas duas medalhas em campeonato europeu porque até outros atletas competiram no lugar dele o Vitaly Chur em 2017 e 2018 agora em 2021 o Zurab e Kedekhauri então o Semenov não teve assim também tantas oportunidades dentro do campeonato europeu mas realmente o domínio é do Riza Kayalp da Turquia bem nessa divisão dos 130 quilos dentro do continente do continente americano o domínio de Cuba Oscar Pino campeão pan-americano em 2017 campeão em 2018 também agora em 2020 o Angelo Pacheco foi campeão e em 2021 Cuba não participou o Leo Santana da República Dominicana acabou se sagrando campeão pan-americano entretanto o grande nome é o Mihain Lopes que foi campeão pan-americano em 2019 e agora nos Jogos Olímpicos de Tóquio tentará o tetracampeonato olímpico feito notável um feito único na história da luta greco-romana Mihain Lopes irá para os Jogos de Tóquio em 2021 em busca de sua quarta medalha olímpica de ouro entretanto terá no turco Riza Kayalp o seu grande adversário então teremos uma grande disputa entre esses dois gigantes da luta greco-romana portanto favoritos candidatos a medalha de ouro o turco Riza Kayalp e o Mihain Lopes de Cuba o Sergei Semenov da Rússia quem sabe possa aí causar alguma surpresa e lutando por pódio aí temos alguns competidores o Arthur de Titim da Estônia o iraniano Mirme Zazadeh o Georgiano Jacob Kayalp e a Mincio Kim da Coreia do Sul e as mania costa do Chile e o romeno a linha Alexcu Alexcu Alexcuti Tchurariu deixa eu ver se é esse mesmo o nome dele Alexchuk Alexchuk Tchurariu da Romênia candidato a a pódio e lutando aí também podendo surpreender o Mantas Kinnis Tautas da Lituânia Eduard Pop da Alemanha Munion Abdullayev do Uzbequistão o Elias Kozmanen da Finlândia o Abdelatif Mohamed do Egito Gueniche da Tunísia e o brasileiro Sogol Mounian curioso ver um brasileiro presente aí na luta greco-romana na divisão mais pesada e não ter um norte-americano que nos Estados Unidos tiveram a vitória do Roland Gardner nos jogos de nos jogos de 2000 em cima do Alexander Carelin da Rússia que foi o grande nome da história da luta greco-romana então essa é a história vou ficando por aqui Alexandre Carvalho canal do Youtube Sovus blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020 favoritos para Tóquio e Facebook Pesquisa Olímpica Olitoque 2020 favoritos para Tóquio espero que tenham gostado obrigado e até um próximo vídeo